Olá meus queridos amigos, boa paz, tudo bem com vocês? Bom gente, nesse exato momento eu não ia nem gravar esse vídeo, sabe? Mas o João tá aqui me pedindo mais do que tudo pra mim estourar um milho pipoca pra ele Que eu vi na internet lá, é caramelizado De um jeito diferente, que eu ainda nunca fiz desse jeito Então eu vou fazer esse vídeo, não sei se vai dar certo Uma, porque o milho que eu tenho aqui faz tanto tempo que tá guardado Que eu acho que nem vai estourar mais Mas eu vou tentar fazer aqui, né João? João, eu vou colocar pra você o óleo, aí você coloca o milho, então, o milho, tá? Porque você não vai saber a quantidade de óleo Desportar! Desportar! Você não vai saber a quantidade de óleo e você tá com a mão toda suja, né, abençoado? Desportar aí Desportar um pouquinho Não, aí, põe aqui o óleo, bem pouquinho Desportar Isso, colocou muito óleo aqui Tá bom Mais ou menos umas duas colheres, né? Eu acho que passou de duas colheres aqui Espera esquentar um pouquinho mais Apesar que a praia já tá quente, né João? Coloca 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 tudo Isso Acabou, mãe Acabou Ó, acabou o milho e pipoca É, eu vou lá pegar a tampa lá dentro de casa Pra tampar ali a panela agora Deixa eu tampar O João quer fazer tudo, gente Diz que vai lavar a mão primeiro Depois que ele colocou o milho, o óleo lá Diz que vai lavar a mão Né, João? Lavou Lavou a mão, Fih? Vem direito Lavou direito? Não, tô vendo que não tá limpa Pode Ai, ó Ele tá caindo, gente Pode lavar direito isso aí Lava bem lavado Eu achei que não ia estourar Mas tá estourando, ó lá Bom, gente Aqui a pipoca estourou E eu vou colocar Açúcar Deixa eu tirar um pouquinho Pro João comer Agora sim Né Aí eu trouxe açúcar Mas eu acho que é muito açúcar Um copo Eu vi lá A mulher colocou Açúcar Assim Eu nunca fiz esse jeito, viu? Geralmente eu faço já com açúcar E um pouquinho de água Assim eu nunca fiz Vamos ver se isso aqui Dá certo mesmo, né? E parece que tá dando certo A pipoca caramelizada Olha aqui Eu nunca tinha feito ela dessa forma Gostei Achei bem prático e rápido, viu? Olha Gente, enfim Deu certo aqui Agora vamos experimentar o sabor Eu tô com um pouco de leite em pó aqui Vou colocar um leite em pó Acho que vai ficar mais gostoso Deixa eu mexer Olha aqui Tá bem quente ainda É legal que dá pra fazer Uns montinhos Assim Uns bolinhos, né? Ô João Agora se ficar mexendo com ela Assim, ó Ela vai ficar bem separadinha Porque ela ainda tá quente Se ficar mexendo Ela fica solta Agora se deixar ela junto Dá pra fazer uns bolinhos assim Vou deixar ela bem soltinha Olha aqui Vou experimentar Dá um milho aí Gostei Tão bom, gente Ficou muito gostoso Deixar esfriar Porque essa aqui Derrete os beiços, viu? Gente, eu tô aqui comendo uma pipoquinha E resolvi filmar de frente Pra que vocês possam ver Tá uma delícia Bem sequinho, ó Muito bom Eu nunca tinha feito assim Né? Eu vi num canal aí Como é que prepara E guardei em mente Pra que eu pudesse fazer E hoje o João Miguel Achou o milho lá no armário E veio aqui pedir pra mim Eu achava que esse milho Nem ia estourar Porque fazia tanto tempo Que tava guardado Ficou muito bom O marido acabou de Cortar o pescoço De uma galinha aqui Pra Papelar Ô Pedro, cê vai apanhar Fogo aqui Tá gordinha? Tá Abaixa do fogo aí Tá gordinha? Tá comendo aqui Amarelinha, mano Tá bem amarelinha, olha Põe fogo aqui, Tiago Filma Tchau 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 Tiago Traz aquela bacia lá Pra mim colocar o frango Aquela bacia em cima da pia Olha a prática que ele tem Pra abrir frango Eu não sei abrir frango nunca Ou pra mim abrir o frango Eu abro o frango Pelas pernas Apesar que eu vejo muita gente Abrindo frango pelas pernas Não, não tá, João Ó, o João não querendo apagar Acender o fogo mais Não, João Olha aí Olha que gorda, gente Olha lá Como a bichinha tava gordinha Olha João, desencosta daí Mãe Mãe nada Viu, João? Ó Olha aí Olha aí os ovinhos dela Bem pequenininhos Ia demorar pra botar ainda, né? As galinhas daqui de casa Parece que tá tudo de greve Nenhum quer botar ainda Prontinho Que amarelinha Parece até que passou Ao safrão Agora eu vou lá pra dentro, né? Levar lá pra pia Pra mim limpar ela mais limpinha Cortar Escaldar Temperar E preparar Bom, gente Então, antes que escureça Eu vou tá encerrando o nosso vídeo Foi só um vídeo, assim Que eu resolvi gravar Num impulso, né? Pra gente começar a nossa semana bem Então, por enquanto só Um beijo, um abraço Fica na paz Deus abençoe a vida de cada um de vocês E a gente se encontra Num próximo vídeo Tchau, tchau